Você falava do Pio, que cruza muito bem, bate muito bem nos escanteus e mais uma vez ele fez a cobrança muito bem feita aí na cabeça do Pio, do jogador Mário Sérgio, aliás, o Pio cruzou e ele veio de trás com um embalo muito grande, cabeceou forte demais e marcou o segundo gol do Fluminense que volta a atacar novamente, é perigoso o Fluminense. Aí o camisa número 11, cortou mal a defesa do Flamengo, se atrapalhou, agora conseguiu completar o corte, tá aí o Pio com a bola batida de longe, golaço! GOL! Laço do Fluminense! É do baixinho que tem o pé calibradíssimo, o nome dele é Pio, o dono da festa, um chutaço de fora da área no ângulo do goleiro Léo, que nada pode fazer. Um chute forte, uma pancada, o goleirão estava adiantado, não conseguiu chegar nela, o Fluminense chega ao terceiro gol no comecinho do segundo tempo. Um, dois, três para o Fluminense, zero para o Flamengo. Diz-me o que aconteceu, o Fluminense voltou com tudo para o segundo tempo. É, voltou com tudo e o Flamengo não prestou atenção ao jogo, tomou dois gols em apenas quatro minutos do segundo tempo. Três a zero para o time do Fluminense, é um placar que, embora tenhamos aí mais de 40 minutos de jogo, mas na minha opinião define a partida. É, realmente agora ficou difícil, o time do Flamengo está atordoado com essa volta do segundo tempo. O Flamengo voltou com 220 volts aí a mil por hora, marcando dois gols logo no comecinho do segundo tempo. E o Pio, né, ele no primeiro tempo você falava, não pode dar espaço para o Pio, ele bate de fora da área e bate muito bem. E ele, no primeiro tempo, ele tentou duas vezes, uma para fora, outro goleiro defendeu, e agora deram espaço novamente e ele acertou esse chutaço aí, fazendo portanto o terceiro gol do Fluminense.